Olá, Graça e Paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade a este grande propósito em orações, falando sobre oração. Estamos no décimo sexto dia. Para os demais irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão ouvindo a este áudio ou assistindo a este vídeo em nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar vossas vidas, que há de restaurar a fé, a confiança, sobretudo a perseverança no Senhor, que há de aproximar de Deus e fazer com que a sua oração seja mais íntegra e sincera. Por falar em oração, mais uma vez, este é o grande propósito em orações, falando sobre oração. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade. E hoje, neste décimo sexto dia, o projeto, a marca da promessa, traz para a leitura e meditação o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. E a palavra diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intercessão do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permite que a palavra adentre em vossos corações, porque a partir de agora, o Espírito Santo irá conduzir a palavra nesta noite. A intercessão do Espírito Uma das evidências da providência divina na concepção dos seus propósitos redentivos é a intercessão do Espírito Santo. Nela nos deparamos com a doce presença de Deus em nós, provendo os meios necessários para que vivamos a presente vida, encorajados pela esperança do porvir. A palavra de hoje tem como propósito discutir os elementos que estão envolvidos na chamada intercessão do Espírito. Nosso labor passará pela definição do agente desta intercessão, seguida de uma análise da sua necessidade, da sua natureza e da sua segurança e, por último, da sua relação com outras doutrinas correlatadas. Comecemos, pois, pela consideração do agente da intercessão. Primeiro, o agente da intercessão. A sessão que fala sobre a intercessão do Espírito trata de três gemidos, o da criação, o do homem regenerado e do Espírito Santo. Romanos 8, versículos 18 a 27. Contudo, devemos observar que os dois primeiros se relacionam diretamente com a aflição suplicante. A criação corrupida e os crentes regenerados aspiram pela plenitude da salvação. Diante disso, alguns estudiosos acreditam que o terceiro gemido não pode ser atribuído ao Espírito, uma vez que ele não está sujeito às mesmas fragilidades anotadas nos gemidos anteriores. Contudo, Henriksen observa que devemos considerar a expressão em função do contexto onde necessidades estão sendo contempladas. Além disso, o texto indica que o agente da intercessão é o Espírito. Perceba que a construção da ideia favorece essa interpretação. Ele diz, a criação geme. Nós gememos e o mesmo Espírito semelhantemente nos assiste intercedendo com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que geme. Ademais, quando Deus ouve a súplica, ele considera a mente ou a intenção do Espírito e não do homem. Sendo assim, o agente da intercessão é o próprio Espírito Santo. Por outro lado, devemos considerar a necessidade desta intercessão. Segundo, a necessidade da intercessão. O contexto próximo da passagem faz referência ao sofrimento provocado pela corrupção do pecado. Assim, Paulo, apresentando as expectativas da glória por vir, diz que, no presente, a criação geme e suporta angústias. Naturalmente, este estado desordenado da criação se deu em função da sua sujeição à vaidade e à escravidão do pecado. Além disso, o apóstolo observa especialmente a própria aflição do eleito que geme, ansiando pela experiência plena da salvação. Não obstante, inicialmente, dois gemidos serem contemplados. Percebemos pela argumentação contextual que a preocupação do apóstolo é apresentar a provisão divina para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículos 22 a 25. Estes, embora salvos, ainda se veem afligidos pelo pecado e, portanto, impossibilitados de buscarem por si mesmos a satisfação das necessidades essenciais da vida espiritual. Daí, a observação do apóstolo. Não sabemos orar como convém. Discutindo essa matéria, John Deal afirma não ser possível tecer detalhes sobre a natureza dessa fragilidade. Contudo, uma vez que a experimentamos a salvação, somos envolvidos num processo de santificação. Esse processo em cada um de nós, em graus diferenciados, nos confronta com determinadas limitações. Joe observa que alguns são mais fracos na fé, outros em experiência, outros em conhecimento. Alguns são mais vulneráveis a determinados tipos de tentação e outras corrupções internas. No entanto, o Espírito Santo acompanha e vitaliza as graças que ele mesmo comunicou. Segue-se, portanto, que a fragilidade espiritual decorrente do nosso estado de imperfeição necessita de uma influência do Espírito Santo sustentando e aperfeiçoando o crente na sua nova vida. Terceiro, a natureza da intercessão. Outro aspecto importante da intercessão do Espírito diz a respeito à sua natureza. Afinal de contas, o que ela é? Martin Henry diz que não somos juízes competentes para avaliar a nossa própria condição. Podemos dizer que a corrupção do pecado, com todos os seus efeitos, desvia o coração humano das suas reais necessidades. O que também é observado por Calvino. Como diz, por outro lado, visto que tão grande perfeição se acha muito acima de nossas capacidades, torna-se necessário buscar remédio que socorra a essa deficiência. Veja em Tiago capítulo 4, versículo 3. Ainda na linha de raciocínio do reformador francês, esse socorro é a influência diretora do Espírito Santo que nos dita o que é reto e modera os nossos sentimentos. De certo modo, o raciocínio de Calvino nos leva a entender que o Espírito age no coração do homem fazendo-o anelar pelas mais elevadas bênçãos e espirituais. Contudo, ainda precisamos entender a seguinte questão. Por que essa ação do Espírito no coração do homem é chamada de gemidos inexprimíveis? A palavra grega usada aqui é alatoif, ou seja, inexprimíveis, que traz a ideia de algo que é profundo demais para palavras. Charles Erdman, refletindo sobre esse aspecto, ensina que essa ação do Espírito, ou esses gemidos inexprimíveis, não se processam à parte do nosso entendimento, mas nele e através dele. No entanto, as aspirações e os anseios sentidos no coração do homem regenerado são demasiado profundos para serem articulados. Nosso coração e nossa alma almejam. Eles sabem o que precisam, mas não conseguem declará-lo. Assim, afirmamos que esta intercessão do Espírito é uma ação divina no coração do homem, fazendo com que as necessidades mais íntimas sejam levadas ao Pai em oração. Quarto, a segurança da intercessão. A partir daí, nasce outra questão. Como podemos saber que esta súplica será atendida? Certamente podemos entender que o propósito dela é fortalecer o homem regenerado na sua experiência da nova vida e o plano de Deus para nós é que cresçamos em santidade. Ademais, devemos lembrar que o ensino das Escrituras sobre a oração é o que nos apliquemos na busca da vontade do Senhor. Por tudo isso, Paulo sabia que os gemidos do Espírito estavam em perfeita harmonia com os propósitos de Deus para a vida do homem regenerado. Deste modo, ele nos diz que a eficácia desta intercessão repousa sobre duas bases. Ponto número 1. Deus conhece a mente do Espírito. Essa assertiva nos remete ao conceito de conhecimento necessário de Deus. A perfeita harmonia no relacionamento intertrinitário. Se as aspirações não podem ser verbalizadas por nós, elas podem ser entendidas pelo Pai que sabe qual é a mente do Espírito. Ponto número 2. Deus deseja o cumprimento da sua vontade. O contexto posterior, Romanos 8, versículo 28, revela que há um desígnio divino. Ele está dirigindo todas as coisas e, portanto, cumprindo sua vontade. Seguramente, portanto, podemos descansar na eficácia dessa intercessão do Espírito, porque ela busca exatamente o que Deus nos quer dar. Portanto, a intercessão do Espírito nos remete a uma esperança certa e segura. Assim tendo considerado isto, analisemos o seu último aspecto. Quinto e último, a relação com outras doutrinas. A intercessão do Espírito nos conduz a duas outras doutrinas importantes. A primeira é a obra intercessória de Cristo e a segunda, a perseverança dos santos. Ponto número 1. A obra intercessória de Cristo. Quando a obra intercessória de Cristo, a relação se faz necessária para o estabelecimento de algumas diferenças básicas. Estas diferenças notam-se a seguir. A obra intercessória de Cristo é a parte do seu ministério sacerdotal, realizada em função de ser Ele mediador e superior à aliança. Hebreus 8, versículo 6. Ela acontece no céu e fora de nós. Já o ministério do Espírito, que decorre da obra de Cristo, é realizado na terra e dentro de nós. Ponto número 2. Perseverança dos santos. Já no aspecto da perseverança dos santos, a relação se faz necessária para considerarmos algumas implicações importantes. Ao despertar anelos e aspirações no coração do homem regenerado, o Espírito Santo assegura que comunicações imprecedíveis da graça de Deus alcancem o crente. Essas graças comunicadas fortalecem e consolidam a experiência da salvação. Por isso, essa relação entre a intercessão do Espírito e a perseverança dos santos é destacada pelo apóstolo quando ele diz, Irmão, irmão, irmã, a intercessão do Espírito é mais um elemento que corrobora com a ideia da soberania de Deus na eleição e na salvação dos seus eleitos. Tudo o que é necessário, a expressão e a experiência da nova vida provém do Senhor. Pela ação do seu Espírito somos contemplados com as mais sublimes provisões celestes. Pois, por seu intermédio, Deus aplica em nós os benefícios da obra de Cristo Jesus, ainda que não possamos atendê-los na sua plenitude. Meu irmão, minha irmã, e eu encerro este décimo sexto dia, este grande impacto espiritual, agora nesta noite, no qual está sendo transmitido para você que está ouvindo posteriormente, este impacto neste exato momento. A maioria de nós enfrentará circunstâncias difíceis nas nossas vidas. Quando isso acontecer, é possível que sintamos que nossas orações estão batendo no teto. Nossas palavras parecerão vazias e inúteis. Parece que não conseguimos verbalizar o que está nos nossos corações. Sentimos que nossas palavras são ineficazes e insuficientes. Então, o que fazer? Confiamos nessa promessa. Chegamos a Deus em oração, mesmo quando não temos as palavras para dizer. Oferecemos nossos corações a Ele, confiando que o Espírito Santo leva esses pensamentos, emoções e frustrações inarticuladas a Deus. O Espírito faz conhecido o nosso coração a Deus, intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus, Mesmo quando não temos as palavras, o Espírito faz conhecidas as nossas necessidades. Que graça e segurança. Que graça e segurança. A palavra de Deus foi semeada nesta noite para a honra e a glória do seu santo nome. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aba Pai, é confortante saber que minhas palavras, pensamentos e emoções são apresentados ao Senhor através do Espírito Santo. Pai, há tempos em que me sinto inseguro e indigno e me aproximar do Senhor. Obrigado, Senhor, por me dar a segurança que o Senhor sempre me ouvirá, mesmo quando não acho as palavras para dizer. No nome do Senhor, eu oro e glorifico o seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.